Fala aí galera, beleza? Meu nome é David Mazay e trazer mais um vídeo de desafio pra vocês. Vocês estão bem? Vocês estão de boa? Mano, hoje, dessa vez, quem deixou o desafio, ó, foi o... Rodolfo Silva. Te desafio e experimentar a pimenta tabasco nível 3. Mano, tô lascado que essa pimenta é muito forte, me encostou o olho da cara, mano. E é muito, 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 muito forte mesmo. Mano, eu já comprei aqui a pimenta tabasco, aqui, ó. Tabasco, ó. Vem até na caixinha, olha que isso fica. Mano, você tá no qual, ó, eu vou mandar de presente por CEDEX pra alguém, porque eu vou só experimentar nesse vídeo, mano, que eu não gosto de pimenta. Entendeu? Ó, pimenta tabasco, certo, família? E essa aqui é nível 3, certo? Ó, nível 3, ó. Cadê? Tá vendo, ó, tem a nível 4, nível 2 e a nível 1 e essa é a nível 3, tabasco, certo? Vou experimentar essa pimenta aqui, que eu nunca experimentei, e essa daqui, tenho certeza que age muito, mano. É verdade. Quem já experimentou sabe que só, que eu vou sofrer demais. Mano, e o outro desafio, mano, que deixaram, é pra eu colocar a mão na ratoeira, mano. O quê? Não acredito. Isso é louco, gente. Mano, e olha só o tamanho da ratoeira, mano. Ao invés de eu colocar a mão, eu acho que eu vou colocar a língua. Brincadeira, gente, isso é louco. Mano, eu vou botar a mão na ratoeira. E o bagulho vai ser louco, mano. Deixaram dois desafios pra eu fazer. Experimentar pimenta tabasco e colocar a mão na ratoeira. Tanto, gente, que eu fiz até uma enquete lá no YouTube, e as pessoas que me seguem, meus inscritos, votaram. Ó, deixei uma enquete lá. Ó, de colocar a mão na ratoeira, né? Ó, aqui, ó. Colocar a mão na ratoeira. Ou provar a pimenta tabasco. Certo? E como eu sou muito louco, mano, eu vou fazer logo os dois desafios pra vocês tudo ficarem felizes. Certo, ó. Teve 31 votos. E 74% escolheu botar a mão na ratoeira. E 24%, ops, e 26% escolheu botar a pimenta tabasco. Então eu vou fazer logo os dois, mano, que o bagulho é louco, certo? Então, mano, já deixa muito like. Se inscreve no canal. E deixa mais desafios aí pra eu estar fazendo. Certo, família? É, tá bom. Bora logo, sem enrolação, bora pro desafio. Já volto. Pronto, tropa, já voltei, mano. Já tá aqui com a pimenta tabasco, mano. Depois eu vou botar a mão na ratoeira. Então a gente vai deixando muito like no canal, beleza? Gente, olha só. Pimenta lacrada, como vocês sabem que eu sempre mostro que é a pimenta lacrada, ó. Aqui, ó, beleza? Aqui, ó. Tá lacradinha, certinha, bonitinha, fofinha e muito ardosa, mano. Cê é louco? Eu nunca provei essa pimenta aqui. Essa aqui, mano, sabe quanto foi essa pimenta? Foi 20 reais, mano. Cê é louco, mano. Pra que cobrar tão caro pra gente sofrer, mano? Numa pimenta dessa? Cê é doido? Mano, olha só, gente. Essa pimenta. Ai, 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 ai. Eita, quase que fio no nariz, mano. Mano, sente cheiro. Viu, mano? Tá vendo como é forte? Nem vocês gostaram do cheiro, mano. Cê é louco. Mano, olha só. Vem até que é na caixinha, mano. Depois eu vou mandar pro Sedex, pra pessoa que me deixou o desafio, que foi o Rodolfo Silva. Que é o meu irmão, mano. Ele é louco. Da cabeça. É o meu próprio irmão. Tá bom? E ele gosta de pimenta. Eu não gosto. Tá certo? Aqui, ó. Pimenta tá básico, ó. Bora experimentar um pouquinho. Ai, gente, eu fiz o miojo, né? Fiz linguiça. Linguiça de frango, porque eu não quis ir de porco, mano. Eu não sou obrigado a comer de porco. Eu quis comer linguiça de frango. Certo, ó. Então, bora experimentar. Mano, tomara que arda só um pouquinho. Mano, eu não sei como que é essa pimenta. Mano, não deixei nem um copo aqui perto pra eu tomar um refrigerante ou alguma coisa. Bora botar só um pouquinho de tabasco. Nossa, eu acho que coloquei muito. Ó, gente, coloquei, viu? Tá vendo? Vocês não falam que é mentira. Gente, tomara que não arda muito, mano. Eu tô cansado já de sofrer de tanta pimenta. E aí eu vou ter que colocar a mão na ratoeira. Mano, tô cansado já de sofrer, mano. Só sofro. Eu também. Cansado já. Gente, vocês têm que deixar muito like. Tá vendo? Vou experimentar, mano. Eu vou sofrer muito, mano. Tô com medo. Mano, de verdade, mano. Tô com medo, mano. Só talvez eu fico com medo de comer pimenta, mano. Vai, um, dois, três e... Vai. Ah. Hum. Eu vou pegar refrigerante. Ai. Eita, Zé. Mano, tá ardendo. Tá ardendo, mano. O bagulho tá louco. Tá ardendo. Eita. E essa daqui é nível... Essa daqui é... Ah, tá. Eu vou estar ardendo. Essa daqui é no nível três, mano. Outra vez eu provei a pimenta carolina da rapper. A pimenta carolina da rapper. Ela deu tanto, mano. Ela deu tanto. Que eu peguei até o ventilador, mano. Coloquei na minha língua. Pra ver se estriava, mano. Não passou. Depois que eu terminei o vídeo, fiquei passando mal, mano. Tive que ir pro hospital. Eu não tenho convênio, mano. Tive que ir da prefeitura. Tive que ir pro governo, mano. Aí eu fui pro hospital. Quando eu saí de lá, saí a tecnicificação. Porque era do governo. Entendeu? Não tenho convênio. Reforma. Mas não tava dentro. Mas eu vou botar um pouco mais de pimenta. Porque eu pensei que ia ser muito, 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 muito mais ardido, né, meu? É, eu acho que a carolina rapper, mano, é mais sofrida. Mas... Bora botar a pimenta. Tá vendo certo, mano? Vou botar só um pouquinho aqui, ó. De tabasco. Tabasco nível três. Pronto. Coloquei. Tá vendo, ó. Tá quase acabando a pimenta. Porque tem que ser bom. Tem que ser louco, mano. Se não for pra arder, mano, eu nem faço vídeo. Tem que arder. Gente, o último vídeo que eu fiz foi provando buchada de balde. Comida nordestina, típica do nordeste. Eu fico até meio baiano, mano. Até meio nordestino eu fico... Quando eu lembro da buchada, mano, mas eu comi, mano. Mas, mano, eu não como de novo, mano. Eu pensei que era um pouco mais ruim. Mas não é tão ruim. Mas eu não compro de novo pra comer. Porque eu não gostei muito. Eu não gostei muito, mano. Mas eu comi. Porque vocês pedirem pra eu comer buchada de balde, eu comi. Mas eu não gostei. Tá ardido. Agora tá ardido, viu, gente? Eu botei muita pimenta, mano. Tá ardendo. Depois vocês experimentam aí na casa de vocês. Tabasco. Pimenta Tabasco é nível 3. Mas quero ir na reparecer mais forte. Vamos ver, mano. Quero ver a potência dessa pimenta, mano. Vou botar mais pimenta aqui, ó. Tá vendo, ó. Tô botando muita pimenta, mano. Porque eu boguei louco. Entendeu? Porque eu não gosto de pimenta, mas já tô me acostumando a comer pimenta. Tá ardendo. Agora tá ardendo. Opa. Tá ardido agora, hein, mano? Você é louco. Eita, poxa. Agora tá ardendo, mano. Não vou mais botar a pimenta, não. Sinto muito. Agora eu vou comer normal. Agora tá... Tá muito ardido. Não, agora tá ardendo, mano. Semandade. Eu vou botar mais frio, né? Eu fico querendo que arda mais, mano. Agora tá ardendo de verdade, mano. Agora tô... Agora eu tô... Tô passando mal. Tô passando mal. Porque agora tá muito ardido. Ó. Vou até tampar. Ai. Não, mano. Família, agora ardeu. Eu botei muita pimenta. É que eu sou forte. Mas depois eu experimento também a tabasco. Nível 3, viu? Não tá ardendo, mano. Mano, não passa. Tá muito ardido. Primeiro eu vou ter que colocar mal na ratoeira, mano. Não, vou ter que colocar... Vou ter que fazer isso em outro vídeo, mano. Não posso sofrer tanto no vídeo só, não. Opa. Tá vendo, família? Confirmou, olha. Quebrei tudo aqui, mano. Cê é louco. Ai, ai. Olha, tá vendo, gente? Tem muita pimenta aqui, ó. Cês tão vendo, ó. O ligamento da pimenta. Tá ardendo demais. Quebrei meu telefone, gente. Rachou minha tela. Vou ter que comprar outra agora. Tá bem ardido. Nossa, agora tô sofrendo, mano. Cê é louco. É que eu sou forte. Tá dando que até calou, mano. Tá mal calor, mano. Cê é louco. Aqui em São Paulo, mano. Mandei muito quente. Agora tá ardendo. Não sei se você nem conhece. Isso foi na minha cara, mano. Eu não sou de fingir. Tava devido realmente. Minha boca. Meu alvo tá queimando. Não vou embora de botar a pimenta, porque agora tá ardido demais. Na hora de ver, eu como pimenta, eu fico até com medo de ir no banheiro depois, mano. Que eu não sei o que vai acontecer comigo, quando eu vou pro banheiro. Eu não sei o que vai acontecer. Porque eu como muita pimenta. Nos meus desafios. Na hora de ir no banheiro, eu fico com medo. Eu entendi a referência. Vai tardinho demais. Cê é louco. Só comi tudo. Não. Não, depois você experimenta, pra ver se arde ou não arde. Vai estar muito ardido. Mano, não dá. Chega. Acabei. Mano. Cê é louco, mano. Tá muito ardido. Mano, eu arbreiante não faço. Não faz passar, mano. Não faz. Não tem nada que faça para o ardor, mano. Agora foi a mãe. Narratoira logo. Opa, foi mal, Dmitry. Mano. Gente, deixa muito like, mano. Se inscreve no canal, deixa desafio. Que agora eu vou botar mal na ratoeira. O quê? Não acredito. Certo. Certo. Ai. 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 Mano, eu não sei como é que eu mexo nisso aqui. Mano, eu não sei como é que eu mexo nisso aqui. Você parece burro. Mano, eu nem sei como é que eu armei esse bagulho. Eu vou botar mal na ratoeira, gente. Eu vou botar a língua. Não, mentira. Eu não vou botar a língua não, mano. Que minha língua já tá ardendo. Minha lábio já tá ardendo, mano. Minha estômago já tá ardendo. Já tá tudo ardido. Mano, eu tô passando mal. Cê é louco. Nossa, de verdade, mano. Tá muito ardido. Mano, eu vou colocar o óculos pra vocês não vão ver eu chorando, mano. Eu não quero que vocês estejam chorando, porque tá muito ardendo. De verdade. Mano, cê experimenta depois pra vocês verem se arde ou não arde. Mano, mas essa tá muito ardida, que eu tô passando mal. A primeira é de Tabasco. E a Carolina Répe, que é outra vez eu fiz um vídeo comigo com a Carolina Répe, mano. Também ardeu muito, 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 mano. Aquela ali ardeu demais também. Vou tirar o talinho, mas tô preguiça de pegar o meu enxerador. Porque tá ardendo muito. Porque, mano, ó. De verdade. Mano, como que eu armei esse negócio aqui, eu não sei, gente. Vou ter que ir vendo tutorial no YouTube pra ver como é o armei isso aqui. Mas não é possível. Eu sei que tem que fazer assim no meu dedo. Então vou colocar a mão aqui. Não, mas vou aprender. Eu não sou burro, mano. Eu não casei isso aqui, gente. Eu só comprei pra fazer o desafio. Porque desafiaram. Agora eu nem lembro se eu mostrei quem fez o desafio, mas eu acho que eu mostrei, sim. Também vão ver. Ah, já sei. Assim, ó. Tá vendo? Ah, agora eu sei. Vou até fazer um tutorial. Ó, vocês pegam. Gente, não é pra matar rato, né? Coitado do ratinho. Vocês pegam, vocês puxam aqui, ó. Tá vendo, ó? Puxou. Aí, então, esse negócio aqui vai pra frente e pra trás, ó. Isso aqui, ó. Vai pra frente e pra trás. Aí vocês puxam aqui, ó. Levanta isso aqui. Que aqui você vai colocar comida pro rato. Que vocês vão fazer isso. Deixa o ratinho comer. Deixa o ratinho ficar aí na sua casa, mano. Não mata o ratinho. Tadinho. Ó. Olha, vocês fazem isso aqui, ó. Pega isso aqui. Ele levanta assim. Calma aí. Eu acho que tá assim. Não sei. Ah, eu sei que isso daqui, ó. Eu tenho que entrar aqui nesse buraco. Aí pega. Entrou aqui no buraco, ó. Aí a comida do rato vai já aqui. Na hora que ele for puxar a comida. Aí vai sair aí, meu dedo. Aí eu agora vou voltar lá na ratoeira, gente. Ai, ai, um, dois, três, e... Vai, ratoeira. Funciona. Mano, a ratoeira não quer funcionar, gente. Do céu. Ai, meu Deus, tô com medo. Ui, ai, ai. Ai, ai. Ai, tô com medo. Au! 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 Ai, caracas. Ai, doeu, mano. Quebrei todos os meus celulares. Oh, meu Deus. Olha, gente, mano. Mano, que bagulho louco, mano. Quebrei tudo aqui de novo. Mano, agora... Mano, você é louco. Eu vou ter que comprar outro celular mesmo. Não, mano, agora doeu. De verdade. Ai, mano. Você é louco, mano. Não gostei. Mano, não gostei, mano. Tô sendo muito maltratado nos meus desafios. Certo? Tem uma escrita minha que ela comentou. Mano, tá doendo meu dedo agora. Tá vendo minha boca, mano. Não gostei. Ai, tá doendo esse dedo aqui. Mano, bagulho doido, mano. Mano, olha isso aqui, meu. Dói, mano. É sério. Depois vocês põem a mão na roteira pra vocês verem. Se vocês quiserem. Ó. Dói, pô. Eu comprei a maior que tem, porque eu sou muito louco. Ai, doeu meu dedo, mano. Eu não vou querer botar a língua. Tá vendo? Ó, pra vocês verem que não é mentira, ó. Ficou roxo, ó. Ó, ficou roxo meu dedo aqui, ó. Tá vendo? Mano, doeu, mano. Ó, vocês não gritam igual macho, igual eu gritei agora não, mano. Isso é louco. Doeu demais. Pronto, mano. Isso é louco. Não, não quero mais. Eu não quero mais fazer desafio. Tô muito chateado com esses desafios, viu? Tô brincando, gente. Mano, vocês têm que deixar desafio. Têm que deixar like. Quero desafio criativo igual esse aqui. Que dá pra eu fazer em casa, entendeu, mano? Porque uma hora eu começo a fazer na rua, entendeu? Mas hoje eu tô fazendo em casa. Uma hora eu faço na rua. Quando tiver mais tempo eu faço na rua, entendeu? Mano, mas doeu muito o meu dedo. Ele tá ficando roxo. Ó, gente. Tá doendo, ó. Muito insistíssimo. Amanhã eu vou ter que pedir um atestado. Porque não vai dar pra trabalhar desse jeito. Não vai mesmo, né? Porque tá doendo muito. Certo, família? Mano, ó. Consegui fazer o desafio. Dois desafios e um só, mano. Então vocês têm que deixar muito like. Comenta. Hashtag David Pimenta Tabasco. Hashtag Mal na ratoeira. Sei lá. Vocês comentam o que vocês quiserem, gente. Deixa desafio. Fala de que cidade vocês estão me assistindo. E deixa desafio criativo, certo, família? Que eu vou estar escondendo os melhores desafios. E fazer essas enquetes igual eu fiz no YouTube lá. Pra vocês escolherem qual desafio que vocês querem que eu faça. E pra lá dos contos, eu fiz os dois, mano. Porque o meu público é vocês. Eu tenho que agradar vocês. Porque eu gosto muito de vocês, certo? Eu só trago o vídeo por causa de vocês, certo, família? Tô falando demais. Minha boca tá ardendo. E meu dedo tá inchando, certo, família? Então, mano, deixa muito like. Se inscreve no canal e ativa as notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo novo, beleza? Gente, quem quiser me seguir nas redes sociais, no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Tá tudo na descrição. Só ir lá e me seguir, certo, família? Quiser mandar mensagem, mandar um oi. Eu respondo todo mundo que eu sou muito legal, mano. É só ir lá, mano. Certo, família? Logo mesmo eu vou estar fazendo live no TikTok de desafios, certo? Eu vou escolher vários desafios. Aí vocês entram lá na live e, tipo, ah, mandam um presentinho. Aí eu vou lá e faço desafio. Aí eu vou escolher esse presente bem baratinho. Aí eu vou fazer. Então vocês me seguem no TikTok, certo, família? Que logo mesmo vai estar vindo live, certo? Mano, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, gente. Se apeguem com Deus. E a gente tá vivendo tempos difíceis, certo, família? Não esquece, principalmente, gente. Todo dia me agradece a Deus. Pede pra Deus guardar a vida de vocês. A casa de vocês, a família de vocês, o trabalho de vocês, a escola de vocês, tudo, mano. Certo, família? Eu falo isso aí porque eu gosto muito de vocês. E Deus é maravilhoso, mano. Principalmente tudo que eu faço é pela honra e a goleira dele. Dependendo de eu fazer minhas loucuras, mas eu adoro muito a Deus. Certo, família? E se apeguem com Deus. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou. Um beijo bem ardido. Um beijo bem ardido.